Olá, queridos espectadores do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um medicamento frequentemente associado ao tratamento do transtorno bipolar, o lítio. Embora seja mais conhecido por seu papel no gerenciamento dessa condição mental, o lítio também tem sido estudado em outras áreas da medicina. Vamos descobrir mais sobre esse mineral e como ele é utilizado no contexto do transtorno bipolar e além. O lítio é um elemento químico que tem sido usado há décadas no tratamento do transtorno bipolar. Seu mecanismo de ação exato ainda não é completamente compreendido, mas acredita-se que ele ajude a estabilizar o humor e prevenir episódios maníacos e depressivos. No entanto, seus efeitos colaterais e a necessidade de monitoramento cuidadoso tornam seu uso uma decisão complexa para pacientes e médicos. Desenvolvimento O lítio é geralmente prescrito na forma de carbonato de lítio e é considerado um dos principais medicamentos estabilizadores de humor no tratamento do transtorno bipolar. Ele pode ajudar a reduzir a gravidade e a frequência dos episódios maníacos e depressivos, proporcionando assim uma maior estabilidade emocional para os pacientes. No entanto, o uso de lítio também pode estar associado a efeitos colaterais significativos, incluindo tremores, ganho de peso, problemas de tireoide e função renal comprometida. Além disso, a dosagem precisa ser cuidadosamente monitorada através de exames de sangue para garantir que os níveis de lítio no organismo estejam dentro de uma faixa terapêutica segura. Apesar desses desafios, o lítio continua sendo uma opção valiosa no arsenal de tratamentos para o transtorno bipolar, especialmente para aqueles que não respondem adequadamente a outras terapias. Além disso, pesquisas recentes sugerem que o lítio pode ter benefícios potenciais em outras condições, como Alzheimer e doenças neurodegenerativas, embora mais estudos sejam necessários para confirmar esses efeitos. Em suma, o lítio desempenha um papel crucial no tratamento do transtorno bipolar, ajudando a estabilizar o humor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Apesar dos desafios associados ao seu uso, seu potencial terapêutico é inegável e continua a ser objeto de estudo e pesquisa em diversas áreas da medicina. Espero que este episódio tenha sido esclarecedor e informativo para todos vocês. Se você tiver dúvidas sobre o uso de lítio ou estiver considerando esse tratamento, não hesite em discuti-lo com seu médico. Até o próximo vídeo, continuem se cuidando e buscando o melhor para sua saúde e bem-estar. Até logo!